Essa folgada, hoje ela vai ter uma surpresa, ela tá achando que ela fica esbanjando, postando foto nas redes sociais com o dinheiro da pensão, deixa ela, essa folgada Sempre essa mulher foi folgada, até na hora de receber a pensão Vamos! Já vai! Demora! Hum, você O que você achou que era bem? O super-homem? Ah, mas vai, o que você quer? Eu vim trazer a pensão E por que você já não fez o Pix? É, porque eu não fiz o Pix, que a partir de hoje não tem mais Pix, bem, toma, vai, tem essa caixa de compra, tô Que? Essa caixa de compra, com bolacha, você acha que seu filho vai viver de bolacha? Não, mas você quer o que, meu bem? A pensão já foi estipulada pelo juiz, é 300 reais, e como, né, eu tô meio desempregado, não tenho o que fazer, eu vou providenciar todo mês uma cestinha, pra não faltar nada pro meu filho 300 reais isso aqui? Ah, você tá de brincadeira com a minha cara, não, não, não é possível isso, não é possível Eu não tô vendo, ai, que martírio, meu Deus Ai, terminou todo mês essa ladainha, essa historinha de papai noel, ó, e aqui tem uns calçados lá, tem até pra você, ó, pra você ver como eu sou generoso, ó, da minha atual mulher, né, que é aquilo que é uma mulher de verdade, né, igual você, ó Vou dar um calçado pra você e um chinelo pro meu filho, toma Peraí, você vem da chinelo, você tem noção do tamanho do chinelo que você tá dando pro seu filho? Você acha que isso aqui mesmo vai caber no pé do seu filho? Ah, então vou ser você mesmo, tá? Quando sobrar um chinelinho lá do filho da minha mulher, eu trago pra você Não, olha, não, senhor, o que que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz, isso não é possível Eu, eu, não, você tem certeza que você trouxe isso aqui pra mim? Você tem certeza disso? Se você não quer, daí que eu levo de volta Eu quero que você leve isso aqui de volta pros esquintos, sabe? É isso que eu quero que você leva E vai fazer o dinheiro da pensão? Sim! Anda logo, vai, quero Pix! E a sexta vai ficar! Ah, você quer Pix? Ô, você é desequilibrada, ô, descontrolada Não se viu, tacar as coisas nos outros Olha só, a situação que você me deixou tacou a bota em mim Mulher, você tem o que na cabeça? Você é doida Eu sou desequilibrada, eu sou desequilibrada, tá? O seu filho vai viver de bolacha e ainda por gentileza, nosso coração dele é tão bom, senhor Ele pegou e trouxe uma bota usada da mulher e o chinelo maior que o filho dele Você tem que entender que é o seguinte, eu vou falar pra você É só uma fase, é só um tempo, a hora que melhorar eu dou de novo o dinheiro Mas criatura, se você teve dinheiro pra comprar isso aqui, essa tranqueira Não, eu não tive dinheiro pra comprar, desempregado, como não tem dinheiro pra comprar? Eu ganhei lá na assistência social Ah não, ah não, não, eu não tô ouvindo isso Você ganhou isso aqui no serviço social da cidade e agora você vem trazer aqui pra mim Não, tá escrito palhaça aqui, né? Só pode, tá escrito palhaça Mas não é possível, senhor Deus Por favor, tenha compreensão comigo Eu compreensão, meu bem? Não, olha, você acha que eu nasci ontem, né? Você acha que eu nasci ontem? Vendo a sua família lá no salão, a sogra fazendo unha, a mulher fazendo cabelo, você acha que eu sou besta? Olha, você querendo ou não, o que eu tenho pra ofertar esse mês, até eu ter emprego é isso daí Se você não quiser bem, já como você não quis o calçado, eu vou levar embora, tá bom? Tchau Vai tarde Ridículo, badarosco Onde você viu, gente? Vem me trazer essa cesta aqui? Ele acha que o filho dele vai viver o quê? De bolacha? Olha, olha, olha a noção desse cara Vem trazer chinelo maior que o filho dele? Ah não, pelo amor de Deus, gente É muita falta de noção Olha, eu tô de saco cheio desse homem O que vocês acham? O que eu vou fazer agora? Fala pra mim O que eu vou fazer agora?